É tão bom a gente ver gente empolgada, não é verdade? E eu sempre digo isso, eu acabo me empolgando com a empolgação da Divina Vitória. Como essas meninas, elas amam o que elas fazem, a Regina sempre procura trazer aquilo que a gente gosta mesmo, e a gente gosta de vestir. Pra você ter uma ideia, agora nos meses de janeiro, nós terminamos, saímos do mês de janeiro, fevereiro, as lojas, normalmente, elas fazem as liquidações. Aqui na Divina Vitória, em pleno janeiro, final de janeiro e fevereiro, ela já lança seu preview de coleção outono e inverno. Que luxo esse modelo azul, hein? Caimento impecável. É que a Divina Vitória, ela só trabalha com grandes marcas, como o Zilene Rabelo, tonagem, e o caimento, ele é tudo no vestido, né? Ele precisa, o vestido de festa, principalmente, precisa ter um caimento perfeito. E é essa a preocupação da Divina Vitória. Então, se você tem programado, você que é mãe de noivo, vai ser madrinha, debutante, formanda, tem muita formatura agora, né? Corre pra Divina Vitória pra garantir o seu modelo deslumbrante. Porque os modelos Divina Vitória, eles fazem qualquer mulher se sentir uma verdadeira rainha num tapete vermelho. Corre pra Divina Vitória, eles fazem qualquer mulher se sentir uma verdadeira rainha num tapete vermelho. Corre pra Divina Vitória, eles fazem qualquer mulher se sentir uma verdadeira rainha num tapete vermelho. São modelos exclusivos, alta costura, afinal de contas, toda mulher deseja se sentir exclusiva, única, deslumbrante. A CIDADE NO BRASIL E este é só um pequeno preview da nova coleção Outono Inverno Divina Vitória. Portanto, se você tem um evento programado lá para junho, julho, pode escolher seu modelo agora, porque você vai estar na moda, nas principais tendências, porque a Divina Vitória, ela sempre caminha à frente. Então, aquilo que vai começar a usar depois, a Divina Vitória já está trazendo aqui hoje e você pode sim se sentir exclusiva do jeitinho que você merece. E no próximo sábado agora, a Divina Vitória estará aberta até as 18 horas e vai oferecer às suas clientes uma deliciosa salada de frutas com sorvete. E aí você aproveita e já vê a coleção Outono Inverno Divina Vitória, que está um luxo só. Divina Vitória, aqui na Avenida Itália, esquina com a Regente Feijó.